Fala família tudo bom esse assunto bem delicado e é bem perceptível que existem muitas pessoas que me seguem e pessoas que eu conheço fora aqui o canal que se beneficiaram do motociclista pessoas que passaram por dificuldades pessoas que passaram por as dificuldades que eu tô falando são dificuldades emocionais principalmente depressão a tristeza algum problema por perda de algum parente ou alguma outra aflição e o motociclismo salvou essas pessoas eu particularmente não passei por isso em algo que tivesse me impactado de tal forma que o motociclismo tivesse me salvado mas o que eu digo pra vocês é que o motociclismo faz a manutenção do meu equilíbrio emocional o motociclismo me equilibra me mantém emocionalmente equilibrado rodar todo dia de moto fazer vídeo pra vocês trabalhar da forma que eu trabalho trabalhar com o que eu gosto isso é o equilíbrio da minha mente é o equilíbrio da minha alma é o que me faz ter a manutenção constante da minha psique da minha do do meu emocional então eu nunca passei por uma depressão é e e ter sido passei por uma depressão mas não há muito tempo isso tem muitos anos na época não tava com moto isso tem muitos anos galera e não foi moto que me salvou né foram outras coisas que me salvaram também não foi medicação na época mas já passei por momentos de quase depressão e que a moto me ajudou a não cair e hoje eu digo pra vocês a moto me mantém são a moto me mantém equilibrado rodar de moto ter o prazer das motos que eu tenho e independente se é moto grande pequena se é uma uma escuta se tivesse uma moto só acho que o prazer seria o mesmo e é isso que eu quero conversar com vocês rapidamente é alguns inscritos me mandam mensagens alguns dizem que a moto salvou de uma depressão e eu queria muito que vocês debatessem aqui nos comentários dando relatos né se vocês quiserem claro porque é um assunto bem delicado bem pessoal eu sei que muita gente não vai querer falar escrever no caso mas seria legal porque galera nós somos uma comunidade tão ativa né vocês são tão ativos tão atuantes tão maduros e pensem no seguinte cada caso que vocês contam vocês estão ajudando uma outra pessoa e tem tudo a ver com esse mês de setembro que é é o mês de combate contra a depressão setembro amarelo se eu não me engano esse é o mês de combate à depressão então por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para levantar a bola né da galera que não tá passando bem tá sofrendo algum desequilíbrio emocional e tem moto então use a moto como o balanço da sua alma a manutenção e quem tá com algum problema tente usar moto como equilíbrio ou até mesmo como prevenção de algum problema que possa ocorrer no futuro né rodar de moto é muito bom tem muito é muito prazeroso mas lembrando que é rodar de moto é bom quando a gente roda de forma segura eu sei que cada um tem o seu jeito de sentir prazer na moto tem a galera que gosta de dar o grau e aí eu não tô falando se é bobagem se não é se é com EPI ou não é tá eu tô falando simplesmente do ato tem gente que gosta de fazer top speed também não vou fazer juízo de caso tá eu tô simplesmente relatando tem gente que gosta de rodar na boa tem gente que sente prazer em lavar a moto e olhar a moto não rodar muito mas ficar olhando tem gente que sente prazer em simplesmente tá todo dia em cima de uma moto seja trabalhando seja se deslocando tem gente que sonha em ter uma moto e isso já é um combustível pra poder levantar todos os dias batalhar pra alcançar o objetivo isso eu sei que tem muita gente aqui que vai se colocar nesse 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 caso né muita gente que ainda não alcançou o objetivo de conquistar sua motoca mas tá aí na lida no labuta diária pra alcançar sua moto o seu sonho mas o que eu gostaria de deixar como mensagem pra pra você que não tá numa fase legal você que não tá bem olha você não tá sozinho existem muitas pessoas no mundo que também passam por isso eu tô falando sozinho no sofrimento né mas também você não tá sozinho se você tá assistindo esse vídeo leia os comentários pra você perceber quantas pessoas já passaram por isso e quantas pessoas também já ultrapassaram esse problema já superaram esse problema então meus inscritos galera vamos deixar aqui os relatos de superação pra gente tentar ajudar as pessoas que estão passando por uma fase ruim na sua vida e vamos fazer relato de motociclismo claro tá vamos falar de do que cada um fez eu mesmo certa vez eu tava isso tem muitos anos também tá olha galera bota aí viu tem muitos anos certa vez eu tava muito triste muito triste isso tem mais de 15 anos tá e aí eu fiz uma viagem de moto eu tava muito triste galera eu tava com uma tristeza por alguns fatos rolando na minha vida eu fiz uma viagem de moto mas uma viagem tão linda de moto que eu chorava que eu chorava a cada a cada paisagem bonita eu chorava de alegria vocês acreditam eu chorava de alegria claro que eu não passei a viagem toda chorando mas eu chorava de alegria pensando gente eu tô vivo e eu tô vendo isso eu tô passando por isso é muito louco e eu só agradecia lá todo poderoso a Deus por estar naquele momento naquela hora passando por aquele lugar e podendo enxergar e curtir tudo aquilo com a moto era muito legal e a cada chuva que eu sentia frio e me molhava e que eu via que lá embaixo a chuva parava e que o sol esquentava e aquecia meu corpo e secava minha roupa eu ficava feliz também essa é a vantagem do motociclismo é que você você agradece a cada cada circunstância na estrada ou na cidade seja a chuva que também aplaca o calor né você se refresca com a chuva e seja o sol que aquece você quando você tá molhado na estrada seja as paisagens sejam as paisagens lindas que a gente vê numa viagem pode ser simplesmente um local plano essa aí trinca essa já não tá trincada seja um local plano com mato pra um lado mato pra outro não importa mas você vai ver muita paisagem bonita e às vezes até na simplicidade você vai ver a beleza então a minha recomendação pra você que não tá passando por uma fase boa você que não tá legal não tá não tá muito feliz com algumas coisas ou tá depressivo vou fazer uma sugestão pra você pega tua moto não importa não importa não importa não importa também se você não tem muita grana já vi pessoas com pouca grana fazer viagens curtas longas pega tua mochila faz uma viagem pega tua moto não importa a cilindrada se você não tem muita grana e não tem tempo também às vezes a pessoa até tem grana mas não tem tempo mas pensa numa cidade vamos lá pensa numa cidade legal perto da tua casa faz um planejamento pra você ir na sexta-feira ou no sábado e volta no domingo mas vá bota uma mochila bota um pouco de roupa e vai pode ser uma cidade no campo pode ser uma cidade na praia você pode ir sozinho você pode ir acompanhada ou acompanhada sozinha né ou acompanhada não importa mas faça uma viagem pequena uma viagem curta ou uma viagem longa se planeja mas faça pra você ter todas essas sensações que eu passei pra você da chuva do sol do vento de paisagem da simplicidade da beleza da simplicidade mas faça e se você não curte viajar também não importa o motociclismo ele pode dar prazer na mecânica bom você não quer viajar não tá afim de viajar mas você gosta de consertar a moto tá bom então vai lá senta um dia um final de semana desmonta tua moto faz o que você quer pinta tua moto muda tudo troca a peça abre o motor inventa o que você quiser aprende de novo aprende de novo não aprende não sei mas você quer mexer na tua moto mesmo que dê tudo errado não tem problema depois você chama o mecânico ah mas não tem dinheiro aí você aprende cara te vira mas se isso vai te fazer bem vai faz mexe muda tua moto a única coisa que eu tô dizendo com tudo isso em resumo é não não deixe pra fazer depois o que você pode fazer agora e no motociclismo é só você pegar tua moto e rodar se você não quer rodar mexe na tua moto muda a cor desmonta ela monta de novo lubrifica toda a moto todos nós motociclistas temos essa paixão em comum é isso que nos une então é isso que faz a gente entender uns aos outros as loucuras tem gente que gosta de ter um monte de moto tem gente que quer ter só uma moto tem gente que quer ter uma moto de baixa cilindrada tem gente que gosta só de scooter tem gente que gosta só de esportiva mas uma coisa nos une é isso aqui é esse troço aqui então vou pedir pra você meu querido inscrito minha querida inscrita deixa aqui seu comentário eu tenho certeza que esse comentário vai ajudar uma pessoa que tá passando por uma situação ruim então vamos criar essa empatia vamos deixar um relato aí seja de uma coisa de superação uma situação de superação uma situação que você tá passando agora eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui que vai te abraçar e vai tentar fazer dar uma palavra de carinho de apoio tá um beijo pra vocês eu sou muito feliz de poder rodar de moto de ter saúde pra rodar de moto de ter um trabalho pra poder manter a minha moto as minhas motos e eu só tenho a agradecer tá e agradecer agradecer a vocês também porque imagina galera eu trabalho com a coisa que eu amo então essa manutenção que eu faço diária do meu da minha mente é essencial pra pra me manter equilibrado deixa aqui seu comentário tá galera deixa aqui seu comentário seu relato de superação do que você tá passando não esquece de dar seu joinha se inscreve aqui no canal tá um beijo valeu